Eita, Jeová! Ficam incomodados em ver você prosperar Querem saber da sua vida e o que você comprou Vem até fazer visita, diz que foi Deus que mandou Isso é gente atribulada Que não aguenta ver você prosperar Botaram meu nome na roda pra me entristecer Profetizaram dizendo que eu ia até morrer Até uma sepultura aberta Tiveram visão dizendo que eu ia descer Mas só que eles esqueceram que eu não ando só Eu ando com varões de guerra, tudo ao meu retor Eu sirvo ao Deus do impossível Quem me guarda é invisível E nunca me deixa só Tu vai comprar tua geladeira, o invejoso vai ver Tu vai sair do aluguel, é só você crer Tira as plantas da garagem, porque tem um zero quilômetro Chegando pra você Pode doar teu guarda-roupa, um novo vai chegar Chega de comer miojo, tu vai comer caviar E quando você for pra igreja A fofoqueira vai pro muro só pra ver você passar O fofoqueiro não aguenta ver você mudar O fofoqueiro não quer ver você prosperar Deus vai mandar fogo na inveja E toda amarração hoje aqui vai ser quebrada Podem até fazer mandinga para te parar E levantar uma contenda para te humilhar Eu sei que a fúria é muito grande Na verdade eles sabem Que Jesus vai te exaltar Isso acontece na verdade Pois você é luz É que você faz diferença Para o meu Jesus Não tem mais a vitória certa Com fofoca ou sem fofoca Tua bênção vai chegar Eita Jesus Dá vitória pros teus filhos, meu pai Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aplausos